Tá tudo ligeiro hoje? Olá, eu sou Marquinhos Muladeiro e eu ensino pessoas comum, assim como você, a ter um cavalo bom pra passeio, um cavalo calmo pro trabalho aí da lida diária, né? Pra você poder desfrutar de bom passeio, de um bom trabalho aí, tá bom? E se você é um apaixonado por... A ficar nessa live comigo hoje, tá bom? Hoje o meu assunto é posicionamento, né? Como que a minha posição, o meu corpo influencia no ensinamento do meu cavalo, tá? Lembro vocês que todas as vezes que eu tô com o meu cavalo, eu tô transmitindo pra ele um comando, né? Ficou até no cabo do cabresto, eu cheguei perto dele, dentro de um piquete, de um lugar mais fechado que eu vou invadir a bolha desse animal, eu tô transmitindo pra ele um comando. Então, é muito interessante eu saber a maneira que eu me posiciono, a maneira que eu vou passar um comando pro meu cavalo, pra quê? Pra que ele já me veja, né? E entenda o que eu quero dele, tá? E não me veja e queira fugir da minha mão, fugir dos meus comandos, tá bom? Então, esse é o nosso bate-papo de hoje. E se você quer, né? Que eu mando um abraço pra vocês, né? Desde já, queria saber se o áudio tá chegando legal, se a imagem tá legal, né? Coloca aí pra nós aí se tá legal, como que tá o som, como que tá a imagem. E hoje vamos ver, né? Até onde nós estamos chegando com as lives. Então, põe o nome da sua cidade aí pra gente descobrir até onde nós estamos conseguindo chegar, tá bom? Boa noite pro Cristiano, do Aras Zé Galego, Ele, que é aluno do treinamento. Isso. Boa noite pro Cristiano, do Aras Zé Galego, né? De Brasília, que é aluno do treinamento. Boa noite pro Divão Zir. Boa noite pro Divão Zir. Pro Eduardo. Pro Eduardo. Pro Matheus Duarte. Pro Matheus Duarte também é aluno do treinamento. Pro Cristina Leiva. Pro Dona Cristina. Dona Cristina, se fizer um pão de torreza, pode chamar que eu vou tomar café aí, tá? Ó, pro Hernandes. Pro Hernandes. Pro Valderick, aluno do treinamento. Pro Valderick também é aluno do treinamento. Uma boa noite, forte abraço. Pro Luiz Henrique. Pro Luiz Henrique, uma boa noite. Pro Cleonilcio, né? Uma boa noite, um forte abraço. Cleonilcio é aluno do treinamento. Cleonilcio também é aluno do treinamento, né? Pro Adriano lá de São José do Rio Preto. Pro Adriano em São José do Rio Preto também, aqui pertinho de nós até. Pro Leonardo. Pro Leonardo. Então, vamos lá, gente. Como que a minha posição, como que o meu corpo influencia tanto nos comandos do meu cavalo, tá? A gente sabe que o cavalo, ele tem uma bolha, tá? O que que eu tenho que ter em mente? Que toda vez que eu tô com o meu cavalo, né? Que eu tô mexendo com o meu cavalo, esse tempo meu tem, ele tem que ser muito bom, tem que ser muito produtivo. Porque eu tenho pouco tempo com o meu cavalo, né? Quem dera, eu pudesse ficar pelo menos três, quatro horas que meu cavalo por dia, eu estaria satisfeito, mas não é isso que eu tenho, né? Então, eu tenho que saber aproveitar no máximo esse tempo. Então, eu tenho que saber algumas coisas no mundo de um cavalo. Como que, por exemplo, o cavalo, o boi, tem uma bolha. O que que é a bolha, né? Então, o animal tá aqui no meio, tá? E eu venho chegando perto desse animal, né? Por exemplo, por aqui, tá? Então, eu tô vindo, né? Cheguei aqui, o que que o meu cavalo faz? Ele começa a andar pra lá. Então, eu sei que aqui, ó, é o tamanho da bolha desse animal. Então, eu sei que esse daqui é o tamanho da bolha do meu animal. Então, esse daqui do meu animal, aqui eu tenho três metros, né? Três metros é toda essa volta, toda essa bolha no meu animal são os três metros. Eu sei que se eu quero empurrar esse cavalo pra lá, eu não preciso mais do que três metros, né? Então, meu cavalo tá uma bolha de três metros. Então, meu cavalo tá aqui. Se eu catar meu braço e esticar, eu já invadi um metro. Então, quer dizer, a hora que eu estico meu braço, meu cavalo que tava a três metros, ele vai ficar o quê? Do meu centro, ele vai aumentar um metro pra lá. Então, quer dizer, esse um metro que meu braço chegou no meu animal, eu invadi a bolha dele. Quer dizer, eu pus uma pressão que ele, joguei ele pra lá. E a mesma coisa quando eu pego um stick, né? Um stick, o que que é? Um stick é aquele prolongador do meu braço, né? Aquela cordinha que eu ponho aqui pra prolongar o tamanho do meu braço. Então, eu venho aqui, meu cavalo tá indo, de repente eu estico assim e meu cavalo dá aquela saída, aquela fugida de mim. Pera aí. Eu tô pondo uma pressão lá e eu quero que meu cavalo saia dessa pressão. Eu quero que meu cavalo saia. Quer dizer, eu invadi a bolha de novo dele com a varinha, né? Com um stick. Então, eu preciso começar a saber o tamanho da bolha do meu cavalo, aonde eu quero entrar, aonde eu quero sair. E o que que acontece? Aí, legal de eu saber que meu cavalo tem uma bolha, o tamanho da minha bolha. Pra quê? Pra hora que eu estiver dentro de um redondel, por exemplo. Eu tô dentro do redondel. Dentro do redondel, eu tenho, né, dos limites. Então, o redondel tá aqui, certo? Olha que redondel. Se eu estiver no centro, tá? A pressão que eu tenho daqui na cerca ou daqui na cerca é a mesma, né? De qualquer canto. Só que se eu tiver, eu tô no centro, né? E agora eu não tô mais, agora eu tô aqui, né? Então, quer dizer, se meu cavalo passar, se eu tocar o meu cavalo pra ele passar por aqui, é que ele vai ter uma pressão muito grande. E aqui do lado de cá, não. Então, aqui ele vai passar correndo. E aqui ele vai passar devagar. Por quê? Porque eu não tô no centro do redondel. Então, eu ponho mais pressão na hora que eu empurrar ele numa cerca. E aí, depois eu tô longe da outra cerca. Então, da outra cerca, ele tem pouca pressão, tá? Então, todas essas posições, eu tenho que saber. Pra mim, saber se eu tô pondo pressão ou se eu tô tirando pressão. Se o meu cavalo tá agindo rápido, passando rápido ali, porque ele tá prendendo ou porque ele tá fugindo, né? Quando eu coloco muita pressão, quando eu invado a bolha do meu cavalo, o que acontece? A tendência é que ele fuja, né? Que ele passe correndo com a opção, com a tentativa de fugir dessa pressão. E não de encarar, né? Com uma boa maneira essa pressão. Boa noite pro Mauro. Manu, põe uma água, por favor. Boa noite pro Mauro. Pro Gerson. Pro Gerson. Pro Giovanni de Caconde. Pro Giovanni de Caconde. Pro Carlos, que é do treinamento, que é lá de Anápolis. Vamos mandar um abraço pro Rancho CK. Um abraço aí, pessoal, do Rancho CK e pro Carlos, que é aluno do treinamento também. Boa noite pro Celso. Boa noite pro Celso. Pro Eupídio. Pro Eupídio. Pro Diego, que é aluno do treinamento. Pro Diego, que é lá do Sul, né? Diego, que é do Sul, aluno do treinamento também. Pro Luiz Cajuru. Pro Luiz Cajuru. Tá parado? Não, acho que só. Boa noite pro Beto. Boa noite pro Beto. Eu acho que o YouTube parou. Não parou, não? Então, o pessoal que tá no YouTube tá rodando legal, eu acho que não. Então, vamos lá. Então, o que que é legal sempre, né? Boa noite pro Domingos. Boa noite pro Domingos. O que que é legal, gente? O legal é eu, então, eu saber que no meu cavalo existe uma bolha, que o meu bolha... Tem essa bolha. Então, quando o animal tá no pasto lá, alongado, assim, nunca viu ninguém, a bolha dele é gigante. 50 metros, 20 metros. Quando o meu animal tá... Obrigado, filho. Obrigado. Quando o meu animal tá com uma bolha, né? Quando o meu animal tá mexendo bastante todo dia, eu tô ali mexendo com ele, tirando aquela cócea, coisa e tal, a bolha desse animal vai diminuir, vai ficar menor. Então, o que que é legal, né? É legal é conhecer o tamanho da bolha, eu saber como que eu me aproximo do meu cavalo pra eu saber como que eu tenho que reagir. Como que o meu braço vai, como que o meu braço vem, como que fica a minha postura, tá? Então, por isso que é muito importante, se eu quero ensinar o meu cavalo, se eu quero produzir frutos no meu cavalo, o que que é frutos marquinhos no cavalo? Eu quero ensinar ele a ficar parado pra me montar. É um fruto. Saindo dando a passo, é outro fruto. Então, eu quero que tudo que eu faço no cavalo seja um fruto que madure, um fruto que vingue, que crie, né? Coisas boas, tá? Então, eu tenho que sempre ter em mente que eu sou o professor e o cavalo é o aluno. Então, eu tô ali pra ensinar, pra escolarizar esse animal. Então, se eu tenho uma postura muito ruim, que cada hora, né? Eu tô procurando aqui no caso do redondel, né? Cada hora eu tô numa posição no redondel, por isso que eu fico muito bravo, tem hora que os alunos, né? Uma hora tá aqui, uma hora tá ali, uma hora tá lá. Então, quer dizer, o meu cavalo não está mais, eu não consigo transmitir a mesma pressão de todos os lados do redondel. Aí, o que acontece? É, geralmente, quando é perto da porteira, eu fico mais longe, né? Dou um espaço maior. Aí, chega ali, meu cavalo passa e olha na porteira e fala assim, aqui é meu escape, eu vou lá. Aí, chega na porteira e o cavalo faz, claro, vira de bunda pra você. E aí, o que você tem que fazer num caso desse, né? É ali que eu vou formar a expressão. Então, se a porteira minha tá nessa região aqui, e eu tô no centro do meu cavalo, toda hora eu paro aqui pra escapar. O que eu vou fazer? Eu vou dar um passo pra cá e eu vou vir trabalhar mais aqui. Ao invés de eu trabalhar no centro, eu vou trabalhar um pouquinho mais perto aqui. Pra quê? Pra aumentar essa pressão na hora que o meu cavalo passa aqui. Então, ele vai passar aqui, né, com uma pressão maior e vai parar de olhar pra porteira pra querer o quê? Fugir pra porteira. Então, quer dizer, meu corpo foi lá. Se mesmo assim não resolveu, toda vez que ele chegar perto da porteira ali, ele tá ali a quatro metros da porteira, que minha mão faz, meu stick tava no chão, meu stick levanta, minha mão empurra, tá? Então, a minha posição tem que ser muito disciplinada pro cavalo. Porque se eu começar assim, vou rodando meu cavalo e vou andando pra lá, vou andando meu cavalo e vou andando pra cá. Quer dizer, eu não mantive as pressões do mesmo lado, tem uma hora que meu cavalo entende o que é pra fazer, tem uma hora que meu cavalo não entende. Por que será? Porque ele não tá sabendo fazer ou eu não tô sabendo ensinar ele a fazer? Então, por isso que eu falo muito, postura, gente, é tudo no cavalo, tá? O cavalo me lê. Por quê? O cavalo não conversa comigo. Olá, tudo bem? Boa tarde? Boa noite? Não. O cavalo conversa comigo através de gestos, né? Do mesmo jeito que ele conversa nem tremanada, né? Por gesto. Então, ele murchou a orelha, o cavalo já sabe que ele não tá gostando daquela situação. Mesma coisa eu. Então, se eu quero por pressão, eu me aproximo. Se eu quero tirar pressão, eu saio. Então, o que acontece? Meu cavalo tá rodando no redondel, né? E muita gente faz o quê, né? Sil! Boa! Puxa o cavalo pra cima da gente. E a gente não faz o quê? A gente não tira a pressão. Se meu cavalo tá longe, tá? E eu quero que ele pare, eu quero tirar a pressão dele pra parar. Se eu trouxer ele pra perto, eu tô fazendo aqui, eu tô pondo mais pressão. O que que eu tenho que fazer? Meu cavalo tá rodando lá, eu venho aqui e tiro a pressão. Baixei a cabeça, porque é menor que o cavalo. Eu tirei a pressão do cavalo. O que que o cavalo faz? Ele para lá e ele desengaja a garupa. Ele olha pra mim. Pera aí. Eu coloco a pressão e faz assim pra mim. E olha de frente pra mim. Então, não é eu ficar toda hora trazendo meu cavalo, eu ficar brigando com o cavalo, não. Ô, tirei a pressão. Meu cavalo olhou de frente e eu voltei a pressão. Não precisa ficar pôr os chinelos, chacoalhando os braços, pulando, não. Tem hora que eu falo assim, eu preciso brincar com o meu cavalo. Eu brinco, eu jogo ele pra lá, eu jogo ele pra cá. Mas quando? Quando o meu cavalo conhece meu corpo, quando eu tenho um diálogo legal com o meu cavalo, aí a coisa flui. Isso. A gente tá falando ainda só no chão, tá? Só eu conversando com o meu cavalo no chão, dentro de um redondel. Por que dentro do redondel? Porque dentro do redondel o espaço é limitado. Então, eu saio muito do centro do redondel, passeando pra lá e pra cá, o meu cavalo sofre pressões cada hora de um lado, tem reações, e eu não sei o que que é a reação que o meu cavalo tá tendo. Aí eu começo a querer brigar com o meu cavalo, achar que eu tô errado, tá? Quando as pressões que tá colocando, o cavalo tá muito certo, né? Na verdade, eu tô errado, o cavalo tá certo, tá? Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Boa noite pro Gabriel. Boa noite pro Gabriel. Pro Eliton. Pro Eliton. Pro Cássio. Boa noite pro Cássio. JP Pacheco. Pro JP o Pacheco. Acho que é Luan Magalhães. Pro Luan Magalhães. Seu Edson, que é aluno do treinamento. Seu Edson, o aluno do treinamento aí. Pro Adriano Luiz. Pro Adriano Luiz, uma boa noite. Pro Leonardo. Pro Wagner. Pro Wagner. Pro Edmilson. Pro Edmilson. Pro Edson Bombeiro. Pro Edson Bombeiro. Pro Júlio César. Pro Júlio César, uma boa noite. Pro José Amaro. Pro José Amaro. Pro Rinaldo. Hã? Já é uma hora das canseiras, né? Pro Rinaldo, uma boa noite. Pro Sérgio. Pro Sérgio. E pro Gleidson. E pro Gleidson, né? Tem algumas perguntas. As perguntas que são fora do assunto, pessoal, vai responder no final da live, tá bom? Isso, né? Vou deixar de terminar pra não... Então, quando eu tô no chão do meu cavalo, no redondel, eu atrapalho muito o meu cavalo. Quando essas passeadas que eu dou pra lá e pra cá, eu preencio ele aqui, eu preencio ele ali, tem hora que eu preciso apertar, né? Diminuir o tamanho dessa bolha, exprimei a bolha, pro meu animal não achar que eu li como um ponto de parada. Legal, tá? Mas tem hora que me atrapalha. E se eu tô num corral quadrado, se eu encostar, se eu apertar a bolha desse cavalo, né? Se eu for pra cima desse animal, tá? Seja com o braço, seja com o corpo, né? Na hora que ele tá num canto, o que ele vai fazer? Ele vai parar de frente pro canto e de bunda pra mim, porque a pressão foi tão grande que ele travou. Então, quando eu tô trabalhando, por exemplo, dando guia no cavalo, posso até com a corda ou sem a corda só, eu quero fazer com que esse animal ande em volta de mim, rode em volta de mim, e eu colocar a pressão antes de chegar no canto, ele vai travar. E se a hora que ele chegar no canto, eu dou uma saídinha da bolha, ele continua caminhando, tá? Então, as horas que a gente tenta empurrar o cavalo, né? Se eu tô criado de bunda, dá uma olhada. Se eu não tô mais perto, eu não tô espremendo mais a circa pra aquele lado do que do outro lado. Então, a minha posição não está no centro com a mesma pressão, eu tenho que voltar a achar o centro. O que que eu tenho no centro do meu redondel? Eu tenho uma corda. Como assim, uma corda? Aqui. No centro do meu redondel, pra eu marcar o centro, eu tenho uma corda. Eu dei um nó numa corda, fizemos um buraquinho, colocou a ponta com uma ponta de corda ali. Então, às vezes, quando eu dou uma perdida, eu dou uma olhadinha no chão, olha onde eu tô e volto pro centro. Pra eu não perder, não ficar, porque a gente se perde. Aí você começa a se empolgar no cavalo, começa a trabalhar, você vai se empolgando e se perde, tá? Isso é uma das coisas que atrapalha a gente com o cavalo. Então, aqui eu consigo entender pra fazer meu cavalo rodar, rodar, tira a pressão pra ele parar. Legal, show de bola, ótimo. E aí? Eu quero que meu cavalo recua, tá? O que que eu tenho que fazer pro meu cavalo recuar? Qual que é a minha posição pro meu cavalo recuar, tá? Eu tenho que colocar uma pressão, mas se eu pôr muita pressão, meu cavalo vai ou fugir de lado ou empinar, tá? Então, eu tenho que dosar essa pressão. Se eu erguei as minhas mãos, o meu cavalo vai empinar. Eu vou estar empurrando ele pra cima, ele vai empinar. Por quê? Eu erguei as mãos assim pro meu cavalo afastar. Por exemplo, com a corda que ficava com o dia na mão. Eu fechei essa porta desse lado, eu fechei a porta do lado de cá, o cara tá de frente comigo. Só que a hora que eu faço assim, não tem mais pra onde escapar e ele começa a querer empinar. Ou se eu dou um tranco no cabreço, eu tô pedindo pra ele empinar, pra ele recuar. Tá? Então, quero que ele recua, eu ponho pressões baixas, né? O que que é pressão baixa? Eu venho aqui, faço gesto aqui, bato o pé, ponho pressão aqui. Ele quer escapar ali, eu trago ele aqui de novo, ponho pressão. Só que, a hora que ele deu uma respondida, o que eu tenho que fazer? Tirar a pressão? Ele respondeu um pouquinho, eu tiro a pressão. Então, a minha postura, de frente pro meu cavalo, firme, é uma coisa. Agora, quero ver o meu cavalo fácil, eu fico assim, ó. Meu cavalo tá sentindo pressão, meu cavalo tá sentindo alguém desanimado, meu cavalo tá sentindo o quê? Alguém pensando na morte da vizinha, ou então eu tô dando o guia no meu cavalo, começando então, joia, não, é, é isso aí mesmo, é, é. Mas eu não tô olhando o cavalo, o cavalo não tá vendo o meu olhar, o cavalo não tá sentindo a minha pressão, ele não vai responder a nada. Por quê? Porque eu não tô focado no que eu tô fazendo, e cavalo não. Então, ou eu seja disciplinado e foco no meu cavalo, eu treino 40 minutos, eu tenho uma hora pra treinar meu cavalo, eu tenho que focar nesse cavalo, não adianta eu querer trabalhar esse cavalo e conversar com o vizinho. Então, a gente tá aqui trabalhando no cavalo, se tem alguém que eu preciso conversar, que eu faço, eu falo do cavalo, eu vou dar descanso pro cavalo agora, eles vão conversar. Depois que o cavalo conversa, nós vamos voltar a trabalhar com o cavalo. Por quê? A gente não pode dividir, né, a nossa atenção. A hora do cavalo é só do cavalo, a hora pra fora é só pra fora. Então, pressões alinhadas com o cavalo, empurro, saio. Se o meu cavalo é um cavalo mais agressivo, eu tenho que ter muito mais atenção. E se ele vem querer tomar a liderança, ele quer entrar no centro, né, no caso de um redondeu, esse tipo de coisa que eu vou fazer, a minha pressão vai muito mais forte, a minha varinha vai bater no chão, eu vou empurrar esse cavalo pro lado, eu vou fazer o quê? Pra mostrar pra ele que aqui, quem é o líder sou eu, quem manda no centro sou eu. Isso tudo do chão, né, aí depois eu vou pra cima do cavalo. O que que são as posições em cima do cavalo, minha postura em cima de um cavalo? Mandar pro Robertinho do Marchador. Mandar pro Robertinho do Marchador. Pro José Clériston. Pro José Clériston. Pro Fabiano de Guarulhos. Pro Fabiano em Guarulhos. Pra Wanda. Pra Wanda. A camisa não é nova não, Matheus, porque a camisa é nova, não é não. Boa noite pro Milton. Boa noite pro Milton. Então, o que que eu quero mostrar pra vocês, né? Eu tô montado no meu cavalo, então eu tenho que ter uma posição que ajude o quê? Eu tá sentado no centro do meu cavalo. Primeira coisa que a minha postura tem que tá, né? É claro, de acordo com a modalidade, às vezes meu centro é um pouco pra frente, às vezes meu centro é um pouco pra trás, mas nunca deitado no cavalo, nunca lá na frente do cavalo, australiana, que ela tem um assento assim que não te encaixa, ela te projeta pra frente. Então, são algumas células que não ajudam você estar no centro do seu cavalo. E se eu não tô no centro do meu cavalo, eu já tô, né, com minha posição de corpo, meu corpo numa posição errada, eu não tô conseguindo transmitir o que eu tenho que transmitir pra ele. Então, é nessa hora que eu não tô ensinando nada pro meu cavalo, eu tô atrapalhando o meu cavalo. Eu quero que ele levante, né, transfira o peso da frente pra trás, que ele fique leve na mão. Mas eu não tô ajudando. Por quê? Porque eu tô ali, ó, com o corpo, o tronco, né, tudo pra frente, essa seta jogando pra frente, vou galopar e eu vou voando no pescoço desse cavalo. Então, quer dizer, não estou ajudando, não tô colaborando em nada com esse cavalo. Então, minha postura nessa hora tá totalmente errada, tá? Então, como que é, né? No nosso método de trabalho, eu tenho quatro, né, comandos, que é voz, tronco, perna e mão, né? Então, se eu consigo usar os quatro comandos, boa. Agora, se eu tenho uma cela que não me projeta, se eu tomar o projetado de cima do cavalo, o meu tronco não vai falar nada pro cavalo. Porque a hora que eu queria que eu tinha que estar aqui, ó, por exemplo, reto, né, a minha cela projeta pra frente, eu tô como? Eu tô meio assim, né, porque a cela tá me projetando pra frente. Não, eu tenho que ficar aqui. Por quê? Porque aqui eu quero parar e relar. Eu quero andar, eu vou pra frente um pouquinho. Eu quero virar, né, eu quero mostrar pro meu cavalo só no tronco, eu quero virar pra minha direita. Então, meu tronco levou pra direita, desequilibrei um pouquinho pra direita. Ótimo. Aí eu tô com uma postura certa em cima do meu cavalo pra guiar o meu cavalo onde eu quero. Até aí, é normal. Então, meu tronco vai pra frente, vai pra trás, pra um lado, pro outro, relaxa em cima. A minha postura no cavalo tá certa. Aí você vem e me fala assim, é, mas é aquela linha, né, que a gente tem que ter uma linha que sai do quadril, do tronco, quadril, passa e morre nas costas do tornozelo. Show de bola. Mas isso é pra uma modalidade, uma modalidade de marcha. Agora, se eu vou fazer, né, uma montaria Wester, se eu vou fazer uma apartação e eu tiver essa montaria, primeira arrancada o cavalo der, eu caio pra lá. Por quê? Porque pra uma montaria mais de apartação, por exemplo, mais Wester, eu tenho que estar com o meu joelho um pouquinho mais dobrado, um pouquinho mais pra frente. Pra que? Pra hora que ele for, eu ter esse apoio nos estribos pra mim não ficar, meu cavalo e eu ficar, tá? Então, eu não tô falando da postura dessa modalidade, a postura daquela modalidade, tá? Mas a postura que eu tenho que ter em cima do meu cavalo, eu tenho que estar sempre no centro, né, no eixo do meu cavalo, eu tenho que estar sempre com o meu tronco reto do meu cavalo. Pra conseguir colaborar com ele pra ele ter um bom desempenho, pra ele entender os meus comandos e pra ele andar alinhado. Começa aí, tá lá? Depois, sim, eu tenho o meu corpo, né, a minha posição, as minhas pressões de voz, de mão, de perna, pra conseguir fazer com o meu cavalo ande, com o meu cavalo pare, com o meu cavalo vire pra lá e pra cá. Então, são tudo posturas muito certas. Se eu monto no cavalo, né, quando cansa, né, o pessoal que não é acostumado a dar cavalo, andando a meia hora, quarenta minutos e começa assim no cavalo, né? Se ele tá meio torto de lado, assim, fica assim no cavalo. O que que tá acontecendo? Ele tá apoiando essa cela torta, então essa cela começa a comprimir um pouquinho ali, né, a coluna desse cavalo, tá? Já começa a pisar torta, já pode correr o risco aí de começar a assar, começar a pisar esse animal, tá? E tudo isso vai o quê? Atrapalhar, o meu cavalo vai começar a dar algumas reações. Então, ele vai querer pular, porque ele tá sentindo dor, não vai querer andar mais, ele vai começar a chaparrar a cabeça, bater a cauda, então são tudo sinais que o meu cavalo tá transmitindo pra mim que tem algo errado. E o algo errado tá sendo a minha postura torta em cima da cela, o anjinho que tá alinhado com o meu cavalo, tá? Então, se você ver alguém andando torto, pede pra se ajeitar. Tá cansado? Desce, caminha um pouco, alinha, volta, monta no cavalo de novo e vamos começar de novo. Ó, o Matheus perguntou, deve ser usado todos os comandos ou de preferência de corpo? A gente trabalha assim, ó. Se eu tiver meu cavalo obedecendo num comando, tá bom, né? Se meu cavalo obedecendo em dois comandos, melhor, em três, em quatro, show de bola. Então, se meu cavalo obedecendo um comando, os quatro comandos, um de cada vez, eu tenho um cavalo bom. Por quê? Se eu pedir pra ele parar na voz, ele vai parar. Se eu pedir pra ele parar na mão, na head, ele vai parar. Se eu pedir nas pernas, ele vai parar. Se eu pedir no tronco, ele vai parar. Você imagina a hora que eu pedi os quatro comandos juntos, a máquina que esse cavalo não vai ser, que entrada que ele não vai dar, que parada que ele não vai dar. Tá? Então, eu vou ter um cavalo muito mais obediente, muito mais fácil de entender o que eu quero dele. E é isso que a gente tem que trabalhar. Tem que ensinar meu cavalo separado e depois as quatro posições juntos. Tem que ensinar meu cavalo a virar uma máquina, tá? E sou eu que ensino, né? É aquela pessoa que tá todo dia com o cavalo, que tá sempre que tem a possibilidade com o cavalo que vai ensinar. Só assim ele vai ter o quê? Um cavalo com total, né, desempenho, com total potencial de desempenho. Do contrário, eu vou ter um cavalo que sempre pra metade, tendo muito mais pra dar, e eu não sabendo que eu conheço muito mais o meu cavalo. Então, a posição que eu tenho que ter em cima do meu cavalo, quadril, mão, perna, tudo influencia no desempenho desse animal. Tudo vai fazer a diferença lá na frente pra mim, nesse animal. Então, a gente começa tudo o quê? Conhecendo as pressões, conhecendo a sensibilidade do meu cavalo. Então, ah, eu tenho um cavalo que eu quero que encosta a perna, Marco. Ele sai da perna. Então, é um cavalo que eu não preciso pôr-se fora. Se eu encostar a espora forte, esse cavalo vai pular lá. Então, ele vai passar a pegar. Medo da minha perna. Então, a minha postura já não tá mais certa. Então, a minha postura certa, o meu comando, né, a minha pressão de mão, tudo influencia no meu cavalo. É um cavalo sensível. Se vocês montarem um cavalo sensível, você pensar, o cavalo já age. Por que você pensar, o cavalo já age? Porque a hora que eu olhei pra minha esquerda pra virar, o meu tronco já virou pra eu olhar pra esquerda. Então, quer dizer, o meu cavalo já entendeu e foi pra esquerda. Agora, se eu não tenho essa disciplina com o meu corpo, se eu não sou uma pessoa alinhada, né, por cima do meu cavalo, toda hora eu tô conversando com alguém, tô assim, né? Quero que meu cavalo vá reto. Tô assim, quero que meu cavalo vá reto. O que que acontece? Quando eu olhar pra esse cavalo ir, esse cavalo vai continuar reto. Por quê? Porque eu nunca fui disciplinado de olhar e guiar o meu cavalo com o meu tronco. Olhar e guiar o meu cavalo com o meu tronco. Eu sempre tô olhando pro vizinho, né, conversando com o vizinho, tudo torto, no cavalo, quero que meu cavalo ande a linha reta, tá? Então, cavalo em cima de cavalo é alinhado. Ah, mas eu quero conversar com alguém, eu quero isso aqui com alguém. Sem problema nenhum. Bambeio a rédea, apoio as duas mãos em cima, olho de lado. Eu não preciso me torcer em cima da cela, olho de lado, recuo meu cavalo pra conversar alinhado. Quando eu precisar realmente conversar com quem tá atrás, o que que eu faço? Vocês veem eu direto fazendo, eu faço assim, ó. Eu mesmo levanto em cima da minha cela, apoio no estrivo e apoio atrás. Quer dizer, meu cavalo já entendeu que não tem mais comando nenhum. Olhei pra trás, voltei pra frente, como se você senta na cadeira, ajeito e vambora a linha reta, tá? Então, eu não tô falando pra vocês que não pode olhar de lado, que não pode começar. Pode, tudo, tá? Desde que esse tudo, meu cavalo esteja entendendo que essa hora eu não quero comando nenhum dele. Não tô transmitindo nenhum comando pra ele, né? Por que que é tão difícil a gente fazer o cavalo andar a linha reta? Porque a gente nem calma. A gente tá tão preocupado em olhar nas patas do cavalo, se ele tá fazendo, se ele não tá aqui em cima, porque eu não tô olhando lá onde eu vou. Aí eu quero que meu cavalo vá lá, mas eu olho pra baixo, olha que eu olho pra baixo. Eu derrubei meu tronco, derrubei a parede dos cavalos, e o cavalo fechou o círculo. E eu queria ir lá. Então, a minha postura em cima do meu cavalo é muito importante. Conhecer as pressões pra não ter perigo de eu encostar mais uma perna do que a outra, e o meu cavalo sair, o meu cavalo pegar medo da minha perna, o meu cavalo pegar medo da minha mão, né? Aquela mão, aquele corpo que anda, assim, né? Batendo o aso em cima do cavalo, da boca do cavalo tá assim. Então, quer dizer, como que o meu corpo, a posição de corpo, tá ajudando esse cavalo pra entender alguma coisa. Se toda hora eu tô chapalhando os braços aqui assim, né? Esse mesmo cavalo. Daqui a pouco, você vai andar com os braços assim, daqui a pouco eu vou andar e cinco, seis quilômetros eu não tô aguentando de dor aqui embaixo da costela, né? Nem sei que órgão que é esse. Tá tudo dolorido aqui embaixo, né? Aí a gente não aguenta de dor. Por quê? Porque eu ando parecendo um passarinho, um trem surto. Não. Um saco de batata em cima, a gente fala. Posta a mão no corpo mesmo, posta o braço no corpo aqui, trava minha mão e vou tuk, 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 tuk. Cavalo aqui, ó, gente. Só dedinho, só puxa aqui, puxa aqui, a mão com o corpo colado, né? Colado no corpo. Aí eu tô com o meu tronco, com a minha posição certa. E se eu tô tudo torto, tudo esconganhado em cima de um cavalo, esse cavalo nunca, nunca vai ser um cavalo bom. Nunca vai ser um cavalo tá entendendo os meus comandos, vai ser sempre aquele cavalo que, ô Marquim, meu cavalo não quer virar aquele lado, o que que eu tô fazendo? O que que eu faço, né? A pergunta não vem assim, o que que eu tô fazendo de errado? A pergunta vem assim, o que que eu faço? Eu falo pra você, senta certo na cela, alinha o seu cavalo, tá? Não para o seu cavalo escapando, garupa pra lá e pra cá. Você vai ter dor de cabeça. Teto, mão aqui e vai lá, mão aqui e vai lá. Quero fazer um spin, quero fazer um rollback pro meu cavalo. Se eu me preocupar em olhar a mão do meu cavalo pra ver se você tá fazendo certo, eu já entortei meu tronco, já me desalinhei da posição que eu tenho que estar e meu cavalo já derrubou paleta. Já atrapalho o meu cavalo. Quando eu quero o quê? Abrir a mão e levar esse cavalo. Então eu tô aqui, ó, fiz assim, ó, meu cavalo já entrou num giro. Tá? Fica fácil, fica claro. Do contrário, eu vou tá sempre, sempre, é, estragando ao invés de tá ensinando esse cavalo. Ensinando os maus costumes. Boa noite pro Eduardo Luiz. Boa noite pro Eduardo Luiz. pro Valdecer. Pro Valdecer. Pro Rafael. Pro Rafael. Pro Raul. Pro Raul. Então, mano, depois você não pega um pouquinho mais de água pra mim? Eu já tô no então. É, é muito importante o cavalo conhecer todas as minhas posturas, né? Principalmente quando eu tô em pé, quando eu tô perto dele, mandando os comandos do chão pra ele. É ali que eu começo a ensinar o cavalo meu eu seguir a minha mão, abri a mão, espera ele vir. Abra a mão, espera ele vir. E a gente tem muita pressa assim, ó. Eu abro a mão, meu cavalo não veio, eu já tô dando chicotada aqui, eu tô fechando a porta aí. Não. Abre a mão, espera o cavalo olhar pra onde você abriu a mão, pra ele poder ler o seu corpo, entender a sua postura, abri a mão, me posicionei certo de frente ao meu cavalo, abri a minha mão, meu cavalo tá olhando pra mim, daqui a pouco eu dou um pouco mais de pressão nessa mão, meu cavalo virou. Miguel, a gente tá atacado. Meu cavalo virou, tá? Pra direita, aí eu posso catar o stick ou abrir minha mão da esquerda pra esse cavalo virar e ir embora. Enquanto esse cavalo não olhar a minha mão, se eu pôr pressão aqui, ele só tá preocupado em fugir da pressão e não a seguir a minha mão. E por que que eu quero que um cavalo segue a minha mão? Minha postura embaixo tem que ser sempre de abrir a mão, cavalo ir. Abrir a mão, cavalo ir. Eu quero que eu tô em cima do cavalo, eu quero que eu tô com a mão assim, eu quero só fazer isso daqui com a mão, ó. Virar a mão, quer dizer, eu abri a minha mão pra fora, o meu cavalo sabe que é pra virar pra aquele lado. Eu abri a mão pra cá, meu cavalo sabe que é pra virar pra lá de cá. Tudo isso, tá? Que a gente começa lá atrás, no chão na doma, no comecinho de guia, na hora que eu monto o meu cavalo, montando o meu cavalo a mesma coisa, pra depois só fazer assim com a mão, meu cavalo vazar pra lá, meu cavalo vazar pra cá, fica aquele cavalo que eu não preciso ficar arrastando. Eu só indico e ele vai, eu só indico e ele vai. Aí eu tenho um cavalo ligeiro, um cavalo bom, um cavalo bom pra passeio, que me obedece todos os meus comandos, que me entende. Quer dizer, eu passei a virar um conjunto com o meu cavalo. Aí eu vou conseguir entender, meu cavalo não tá, eu abro a minha mão pra esquerda, meu cavalo não vem junto com a minha mão pra esquerda, minha postura tá certa, aí eu posso, com uma varinha, com a minha perna, empurrar essa garupa, porque tá com a garupa travada, pra acompanhar essa mão. Tudo é postura. Se eu sou, é, tudo torto, no seu meu cavalo, se eu sou tudo torto no chão, se eu fico brincando, se eu fico andando, meu cavalo não tá entendendo o que é pra se fazer. Boa noite pro Cleusmar. Boa noite pro Cleusmar. Pro Edgar, que é aluno do treinamento. Boa noite pro Edgar, que é aluno do treinamento. Pra Jaqueline. Boa noite pra Jaqueline. Então, quando a gente fala assim, um cavalo bom pra passeio, um cavalo bom pra lido, o que que é? É o cavalo que sabe ler o meu corpo. É um cavalo que é disciplinado, que ele foi o que? Educado a ler meu corpo. Educado a minha maneira de levar. Quer dizer, eu e o cavalo acabam virando um conjunto, né? É esse sempre o foco de qualquer trabalho, de qualquer treinamento, de qualquer escolaridade pro cavalo. É que a gente consiga virar um conjunto. Cavalo e cavaleiro. Tá? Então, tudo começa na forma que eu pego, na forma que eu conduzo o meu cavalo, na forma que eu chego no meu cavalo. Então, meu cavalo tá lá, meio desligado, na cocheira, meio dormindo, a gente fala, né? Com o olho aberto, mas ele tá lá. Como que a gente fala? Não é caçando mosca, é... Tá no mundo da lua, né? Tá no mundo da lua, meu cavalo. E eu chego, de repente, firme na frente dele, quer dizer, ele vai assustar, por quê? Porque ele não viu chegar. Então, aí eu chego, que jeito? Uuuu! Quer dizer, eu chego mandando um som pra esse cavalo ativar, né? O seu cérebro que tá em descanso, seu corpo em descanso, pra ele olhar pra mim. Por quê? Se eu chegar muito perto desse cavalo e fizer um gesto muito forte, ele vai se assustar. E se ele tiver pra ir pra uma parede ali e eu assustar ele aqui, ele vai na parede e vai voltar pra cima de mim. Ele passa por cima de mim por causa do susto. Então, se o cavalo tá ali no mundo da lua, mexe com ele, joga a corda no chão, faz algum barulho. Pra ele acordar, olhar. Olhou? Agora sim. Agora eu vou fazer minha postura pra ele ficar parado, pra ele esperar. Então, quer dizer, o meu cavalo tá no espaço grande, ele tá parado, eu vou chegando perto dele. A hora que eu chego ali os dois metros dele, ele dá um passo pra trás, o que eu tenho que fazer? Um pra frente? Não. Eu tenho que dar... Ele deu um pra trás, eu dou dois pra trás. Voltar pra quê? Pra tirar aquela pressão? Pra diminuir o tamanho da bolha pro meu cavalo não fugir. E aí eu vou o quê? Como quem não quer nada, eu vou de lado, tentar sempre chegar mais de lado do meu cavalo. Deu mais um passo? Eu volto dois e vou encostando. Sempre na hora que ele sentir a corda, sentindo a pressão, eu tiro a pressão, voltando pra trás, abaixando o corpo. Eu vou estar sempre tirando a pressão. Quer dizer, eu sempre tô mostrando pra ele que eu não sou um predador. Confia, não sou um predador. E tudo na maneira que eu chego no meu cavalo, a postura que eu faço, a maneira que eu faço. Porque se eu chegar no cavalo, liguei as minhas mãos e virar a palma da minha mão pro meu cavalo, só se o meu cavalo for muito manso pra ele ficar parado. E outro cavalo qualquer vai olhar a palma da mão, quer dizer, virou uma garra pra pegar e vai querer o quê? Perna pra quem tem, vai querer fugir. Então a minha postura é sempre ser suave, sempre muito claro com o meu cavalo. E comandos pra cavalo, gente, eu passei uma aula pros alunos novos, né, uma aula não. É uma aula, né, que eles estavam com dúvida, não estavam conseguindo ter o resultado que precisava ter. E o problema não era o cavalo. E aí eles falaram, né, como que parece tão fácil se fazendo? Aí eu falei pra eles, né, é fácil, por que que não é fácil? Porque vocês estão preocupados demais pro cavalo fazer, não se preocupe pro cavalo fazer, se preocupe em fazer o cavalo entender o que você quer que ele faça. Primeira coisa que você vai fazer na vida de um cavalo. Eu quero que o senhor cavalo vá pra esquerda, então eu vou abrir a mão da esquerda e vou esperar ele vir pra esquerda. Ele veio, ótimo, parou. Ele veio pra direita, ótimo, parou. Daqui a pouco, eu não vou ficar cinco minutos dois minutos assim, eu só vou fazer assim e meu cavalo já sabe que é pra ir pra lá, meu cavalo já sabe pra cá. Por quê? Porque eu ensinei primeiro. Então a minha postura perante um cavalo é muito importante por esses motivos. Ah, eu tenho que pôr a embocadura e meu cavalo não deixa eu pôr, já começo a ficar nervoso antes de pôr coisa e tal. Não adianta. Seja calmo com o seu cavalo, encosta, ele quer sair, você espera, encosta, você espera, transmita a confiança pro seu cavalo. Seu cavalo só confia, só te vê como líder quando você transmite uma confiança e você for muito seguro pro seu cavalo. Segura em que maneira? Tá? Ah, eu quero ir pra direita, será que eu vou pra direita, eu vou pra esquerda, eu vou reto? Não. Eu pedi pra ir pra direita, é pra ir pra direita. Eu tenho que ser firme, né? No meu pedido ali, no meu comando. Meu cavalo, eu quis rebater um pouquinho pra esquerda, aí eu vou pôr a pressão que precisa do lado esquerdo pra ele ir pra direita, que é onde eu quero que ele vá. tudo posição de corpo, posição de perna, né? Olha. Também, hoje era cinco e meia, já tava na lida, já. É tudo posição, tudo, é, a minha pressão, é o meu modo de escolarizar, de ensinar o meu cavalo. E, gente, não existe milagre com o cavalo, tá? A partir de hoje, você vai pegar seu cavalo, você para um pouquinho de frente pra ele, deixa ele te ler, o que que é ler? Tanto você ler o cavalo, como ele te lê, ele olhar, ele vai olhar pro lado, posso escapar por aqui, posso escapar por aqui, aí ele vai voltar a tensão em você. Se ele olhar pros lados, não tem a intenção de escapar e olhar pra você, aí seu cavalo está pronto pra aprender. Agora, se o cavalo olha pro lado, olha pra mim, olha pro outro lado, olha pra mim, olha pros lados, só não volta a tensão em mim, esse cavalo tá olhando pra quê? Pra fugir de mim. Então, quer dizer, não adianta eu querer ensinar nada pra esse cavalo porque ele só tá pensando em fugir. Tudo que eu tô fazendo ali tá sendo tempo perdido, eu tô gastando só energia dele e nada mais, eu não tô trabalhando o psicológico, eu não tô trabalhando ele aprender nada, só em gastar aquele gás de cocheira porque ele tá tentando fugir de mim. Então, o importante é eu saber me posicionar bem e trazer a tensão desse cavalo pra mim. Tá? Aí sim ele vai entender o que que eu quero dele. Então, eu não posso dar as costas pro cavalo, Marquinho? Na hora que ele tá, ele sabe o que é pra fazer. Eu posso, enquanto o cavalo meu não subir o que é pra fazer, não adianta eu dar as costas pro meu cavalo. Porque aí eu tirei a pressão, aí ele vai parar de fazer o que eu queria que ele fizesse. Boa noite pro Leandro Rodrigues. Boa noite pro Leandro Rodrigues. Pro Denilson Paiva. Pro Denilson Paiva. Chique, então. Então, só que a gente tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai aproveitar agora pra tirar. Ontem a gente não teve live, né? Ontem eu que tive live, tive aula sobre cela. Foi mais de duas horas e meia de aula direto ontem sobre cela. Foi muito boa. Boa noite pro Andres. Boa noite pro Andres. O Miguel tá perguntando. Ó, o Júlio César mandou. Por que meu cavalo fica balançando a cabeça pra cima e pra baixo? Tá. Se meu cavalo fica chacoalhando a cabeça, quando eu tô montado, ele tá tentando é me mostrar alguma coisa. Pode ser que eu tô com muita pressão na mão, né? Então eu tô segurando muito forte na... na mão ali, no meu cavalo. tô mandando um comando, pode ser que a embocadura esteja pegando em dente, muito apertada essa embocadura no caso da boca. Então afrouxa um pouquinho a embocadura, dá uma olhada se não tá pegando em nenhum dente, não tá pegando dente de luga, esse tipo de coisa que o cavalo tá chacoalhando a cabeça pra tentar livrar da dor, né? Se eu tô com freio, tô pondo muita pressão nesse cavalo, então eu vou soltar um pouquinho mais a barbela, já falei de afrouxar essa cabeçada. São vários sintomas, né, sinais que esse cavalo tá me dando que ele não tá de acordo com o que tá acontecendo. Então eu vou começar pela cabeça dele, tirar um pouco de pressão. A barbela tem que caber no mínimo dois dedos, né, aqui atrás da ganacha, tá? Pra ele se sentir à vontade, aí essa rédea não tá fazendo toda a pressão, porque quando eu ponho um pouco de pressão, meu cavalo não aguenta a pressão e começa a chacoar a cabeça, pra tentar se livrar daquilo, tá? Eu começaria olhando isso daí, do seu cavalo. Boa noite pro Juliano Vilas. Boa noite pro Juliano Vilas. Pro Alisson. Pro Alisson. Não, eu me sentei pra trás, tava escorregando pra frente. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, aproveita pra fazer aí, gente. Ó, o Leonardo falou assim, fala das esporas, tem algumas que tem uma curva pra baixo, outras são retas. Tá, aí é cachorro, a gente chama, tá? Essa, pelo menos mesmo pra fora. Essa parte de trás da espora, chama cachorro, tá? Aquela. Por que que tem umas pra baixo, umas reta e uma pra cima? Eu uso pra baixo e uso reta, tá? Eu preciso de dois tipos de espora. Por quê? Por causa da minha perna, né? Então, se eu montando um cavalo que tem uma caixa grande, né? Um cavalo formado que tem um corpo grande, eu vou usar a espora minha e o cachorro pra baixo. Por quê? Eu consigo encostar no meu animal, tá? Com essa parte pra baixo. Se eu montar num cotro miudinho, barriga pequena, tá? A minha perna não chega nesse cavalo, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um cachorro reto, né? Uma espora reta. Pra essa perna minha conseguir, pra mim, conseguir tocar a espora na costela de escavalo, na barriga de escavalo, tá? Por isso que a gente tem pra baixo, reto e pra cima. Ah, eu tenho uma perna muito grande, meu cavalo é muito pequeno. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma espora com o cachorro pra cima pra conseguir, eu tenho que fechar a perna e ela encostar no meu cavalo, tá? É só por isso. Então, cada perna, né, cada tamanho de perna, cada tipo de cavalo vai me pedir uma ferramenta diferente nesse esquema, tá bom? Então, tudo bom, a Bessur? Quantas horas devo trabalhar meu cavalo? Eu não trabalho mais do que 40 minutos cada dia, né, com meu cavalo. desde que seja um trabalho de exercícios, onde eu vou forçar o meu cavalo a fazer exercícios que ele não tá prático pra fazer, então, quer dizer, é que nem se fosse uma academia, eu tô lá na academia puxando o peso, eu não tô acostumado com aquele peso, 10, 15 minutos daquele lá já vai deixar meu corpo destruído, né? Mesma coisa o cavalo. Então, se eu vou treinar a velocidade, eu vou treinar 10, 15 minutos, se eu vou treinar exercícios de flexionamento é 40 minutos, se eu vou treinar resistência, quer dizer, eu vou treinar um passo, um trote, eu vou de uma hora e meia a duas horas de trabalho, tá? Então, de acordo com o que eu vou fazer no meu cavalo, é o tempo que eu vou trabalhar esse cavalo, tá bom? Pergunta do Matheus. É normal o animal fazer barulho como um gemido quando se anda nele, como um murmúrio urso ou urso, se diz que o animal está conversando com a gente. Tá. É normal, assim, é uma gemessão que ele faz, né? Tem alguns animais que têm essa tendência a fazer, tá? A gente já fez alguns estudos, assim, mas nada comprovado se é genético, se é algo clínico, né? Tipo assim, ah, tem uma carne esponjosa ali naquela região da garganta, até uma hora que ele que passa o ar, que ele puxa, que faz isso, tá? Mas não tem nada a ver. É claro que se meu cavalo começa a gemer, eu torei a barrigueira no meio, quero partir meu cavalo no meio da barrigueira, eu montei no meu cavalo, meu cavalo começa a perder o fôlego ali e eu estou apertando, apertando, não tem coisa errada. Minha célula é muito grande, mas se ela está apertando o rim do meu cavalo, estou apoiado com a célula lá atrás e apoiado de cima do rim do meu cavalo, eu vou ter problema com o meu cavalo também. Então o burro dele faz isso. A minha mula faz isso. A mãe da minha mula fazia isso. E assim por diante, tem vários animais que faz. Ó, a pergunta do Andres. O brindão com perna é uma ferramenta boa? Pra que eu uso isso? Gostaria que ela andasse com a cabeça um pouco mais alta. O que devo fazer? Pôs a mão da mão abaixo da cabeça do cavalo, viu? Então eu estou com o meu cavalo com a mão lá embaixo. Geralmente tem muita gente que costuma andar com a mão, né? A altura da minha mão na altura da cabeça da célula pra baixo. Isso faz o quê? Faz eu derrubar muito o meu cavalo. Derrubo o pescoço, derrubo a paleta. Quando a minha mão tem que trabalhar aonde? Na altura da minha cintura, tá? Se é um ar, tem que trabalhar na altura do meu imbigo, a minha mão. Aí eu vou pondo a posição da cabeça do meu animal onde eu preciso colocar. Então a posição da minha mão ajuda. Abridão, agulha, chama, né? Esse que tem o ferrinho do lado. Ele é muito bom. Por quê? Porque quando eu puxo o cavalo pra virar pra direita e pra esquerda, aquele ferrinho que é a agulha apoia na lateral da boca aqui e aí carrega o animal pra lá. E carrega o animal pra cá. Então a menta daqui, 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 ajuda muito, tá? Eu guiar o meu cavalo e pega uma área de apoio maior. então fica menos dolorido, tá? Ó, o Carlos deu uma ideia boa. Fazer uma live só voltada pra Muares. Precisamos fazer. Tem a sombra. Tá, cara. Vamos marcar aqui, ó. Já marca pra não esquecer. Aqui, Marga, depois esquece onde marcou. Tô estudando, um monte de folha aqui da aula que eu fiz ontem, né? Tem umas diferenças. Tem sim, Carlos. Bastante diferença entre o Moara e o Círculo, né? Miguel, hoje, tá atacado. Tá cansado. Ó, pergunta do Alisson. Meu cavalo para com a cabeça pro lado. O que fazer? Gente, todo cavalo é torto pra um lado, tá? Isso é inevitável, né? Então os cavalos são mais compridos de um lado, mais curtos do outro. Tem os cavalos que são gerados, tortos. Os cavalos, então, tem mais facilidade pra um lado, pro outro. E se meu cavalo tá toda hora, para meio que assim, o que acontece, né? Ele tem um flexionamento muito mais fácil pra direita e muito mais ruim pra esquerda. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar o flexionamento desse cavalo pra esquerda. Toda hora que parar, eu tenho que limitar a rede da esquerda pra ele não cair pra direita, pra ele vir aqui e ficar, tá? Então isso é posição de mão, posição de corpo, cima do meu cavalo, né? Pra mim poder conseguir alinhar sempre o cavalo. Foi lá, trago aqui. Foi lá, eu trago aqui. pra isso você precisa ter o quê? Um cavalo flexionado pros dois lados. Ele tem que tá mole igual pros dois lados e pela frente. Pros dois lados e pela frente, tá? Aqui, aqui e a frente. Aqui, aqui e a frente. É trabalhar o flexionamento de nuca. Eu não fiz a atenção que você respondeu pro Andres, mas ele falou assim, não é esse. Abre, dá uma agulha, ele falou, não foi? De palito? De ferrinho? Como que é a pergunta? Boa noite pro Jax, que é aluno de treinamento. Boa noite pro Jax e dona Ema, que é aluno de treinamento também. Bridão com perna é uma ferramenta boa? Pra que eu uso isso? Eu gostaria que ela andasse com a cabeça um pouco mais alta. Então, você deve estar falando de um levantador, tá? Um levantador articulável, né? Que é a mesma função do abridão no meio, mas ele é um levantador, ele tem a perna que corre, né? E toda ferramenta que tem perna é uma alavanca um pouquinho maior, onde eu faço menos força. Se for um levantador, a tendência é colocar ela abaixa a cabeça, então eu tiro ele e posso pôr um abridão comum, abridão agulha, abridão D ou O, tá? Esse irmão já vai levantar a cabeça, ele tem que trabalhar com o levantador, tá bom? Ó, ele falou assim, peraí, é aquele que o bocal é de abridão e tem perna com uma alavanca onde eu ponho a réde e tem barbela. Então, solta a barbela que seu cavalo já vai levantar a cabeça por causa da pressão que ele tá sofrendo ali. Solta a barbela, você vai ver que esse cavalo já vai, esse animal já vai pôr a cabeça mais alta, tá? Porque você tá usando muito a pressão aí de alavanca, né? Tá? Então, essa ferramenta tem quatro pressões, os dois cantos da boca, a nuca e a barbela. Tá? Então, eu tiro a barbela e diminuo a pressão. Então, o cavalo já vai conseguir sentir menos pressão e levantar um pouco mais a cabeça, tá? Ah, eu voltaria para o abridão, né? O Carlos falou é o Fernandinho. É, para ser o Fernandinho que ele tá falando. Boa noite para o João Bosco. Boa noite para o João Bosco. O Francisco lá de Ocara. Ô, boa noite para o Francisco de Ocara, Sergipe. Ceará. Ceará. Ele falou agora é isso mesmo. Então, é isso aí. Aham. É só tirar a barbela, você já vai ver que seu animal já vai ter uma reação melhor para cima. Só? Chique, chique. Mais alguém? Se não, fica amanhã. Amanhã, fica amanhã. Nem sei o que eu vou ter. Mas estamos até perdidos que seguem tiroteio, né? Amanhã é quinta. Amanhã é quinta. Chique, então? Então, gente, é... O que eu mais queria falar hoje para vocês era isso realmente, né? Como é importante a postura que eu fico de frente para o meu cavalo, do lado do meu cavalo, invadir a bolha do meu cavalo, sair da bolha do meu cavalo, esse negócio de a gente ficar andando muito quando tá dando guia em cavalo, não dá certo. Tá? Eu pedi as coisas para o meu cavalo não esperar meu cavalo responder, meu cavalo entender, tudo isso faz com que eu não ensine esse cavalo, tá? Então, quer dizer, eu não consigo refinar o meu cavalo, porque eu não tenho a paciência de esperar a minha mão. Então, são tudo pequenos detalhes, mas são os pequenos detalhes que vai apurando o meu cavalo, que vai deixando o animal aí bem na minha mão, tá? Era isso que eu queria falar para vocês hoje, então. Chique, chique, chique. Então, gente, uma boa noite para todo mundo, né? Um forte abraço para vocês e até amanhã às 20 horas nós estamos de volta. Ó, peraí. Peraí. O Danilo, eu mandei para ele que você responde na live, ó. Cavalo que para na mão, o que posso fazer para melhorar ou tirar esta parada na mão? Meu cavalo para na mão porque ele não tem movimento, né? A paleta dele está pesada, então, o que eu preciso conseguir para o meu cavalo parar de parar na mão, parar de brecar com a mão? Eu preciso conseguir fazer esse animal transferir o peso da frente para trás. Então, aqui, jeito, bastante trabalho de guia fazendo ele cruzar a mão pela frente, tá? Então, eu quero que o animal cruze a mão pela frente para sair para a esquerda. Eu quero que o animal cruze a mão pela frente para sair para a direita, tá? Então, eu fico na guia, para o cavalo de frente para mim e mando ele para a esquerda. Para o cavalo de frente para mim e mando ele para a direita. Pode ver que você aparece o cavalo de frente para você no chão na guia e você vai mandar ele para a esquerda, sabe o que ele vai fazer? Ele vai para a esquerda, no caso aqui, né? Ao invés de ele fazer assim pela frente com a pata para sair, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai encostar a pata atrás para sair a outra aqui. Ele não vai ter esse movimento de cruzar pela frente para sair, tá? Então, eu tenho que ter esse movimento. Enquanto o meu animal não tiver esse movimento de cruzar a mão para cá para sair para lá, cruzar para sair para cá, ele não tem a frente leve. Então, eu não tenho um animal que transfere o peso da frente para trás, tá? O primeiro exercício que eu tenho que fazer é esse para ele começar a transferir e começar a parar com o posterior embaixo da massa e a mão continuar caminhando, né? Só boa noite para o José Flávio. Boa noite para o José Flávio. E amanhã tem mais? Isso, amanhã a gente está de volta, então, gente. Mesmo horário. Mesmo horário, às 20 horas, nós estamos de volta. Vocês dão uma passada na rede social, vocês vão descobrir qual vai ser o tema que eu mesmo não me lembro agora, gente. E se vocês quiserem algum tema, gente, é só vocês pedirem que a gente programa para fazer aí. preparar essa de moares. Chique, chique, então. Uma boa noite para todo mundo, um forte abraço e até amanhã, gente. Tchau, gente.